Quem vai conversar com quem? Eu quero agradecer publicamente a Lu Morgado que quase eu fui atropelado pelo marido dela e faço aqui, a verdade é até um recado pras pessoas que correm na rua como até o caso Ah, você já falou isso É, mas eu fui atropelado pela segunda vez Então eu quero agradecer por ele não ter me atropelado eu corro de fone, enfim Obrigado Lu Morgado que seu marido transita pelo... Mas tem um negócio na rua que chama calçada É, eu sei, eu sei, mas é novo E tem rua, é novo E tem calçada, que é um lugar que não passa carro Né Lu? É isso aí A gente cuida de você, pode ficar tranquilo É, tem gente que pode ser atropelada A Lu é de Boituva? Não, a Lu, o marido dela ele trabalha acho que com madeira mesa e ele faz entregas na região lá de Pinheiros, onde eu resido Não sei porque eu falei, né, enfim Quer que eu dê o seu endereço? Não, eu sei o seu também Não gostaria que você falasse Ele tá rápido na réplica Hoje é Hoje ele tá Eu sei Ele é lá no Red Balloon, né Vou falar até onde você corre também Bom, eu corro na rua e você no supermercado que é mais seguro Você fica no estacionamento, né Sim, claro Porque lá é perigoso É, então Eu vou Mas deve ser uma coisa inusitada Pra não ser atropelado Você vem com o carrinho de compras com o arroz agulhinha e tal o Emílio Pra não ser um Zé Mané igual a você Você que vai ser atropelado Quase eu corro atropelado Isso é uma verdade Mas seu marido ele trabalha com o que, minha querida Lu? Sai ver, ó A gente trabalha com madeira teca Madeira teca Então se você Tá precisando de mim Você que tem Peroba rosa Peroba rosa? Você me conhece Tem lá em Alphaville na casa do Doni Peroba rosa Ele monta mesa na peroba Ele gosta da peroba rosa Claro, sem verniz Sem verniz É uma madeirola Eu quero peroba rosa Mas ele gosta de peças grandes Claro Ele não gosta de retalho Você gosta, Superman? De madeira? É De dar uma madeira De tomar uma madeira Eu conheço a madeira dela Madeira bold e uma madeira Vai lá, vai lá Conversa séria E brincadeiras à parte O trabalho dele é muito bacana Que além de produzir Vocês fazem a entrega Isso que eu entendi Sabe quem tá? Não, ele deixa na loja Você leva nas costas Ligar Eu vou explicar Entendeu? Ele faz o móvel Existem lojas Aí ele fala Vem buscar aqui O cara leva nas costas É uma novidade Existem lojas Que é online Ou você compra direto Ou você vai na presença Da própria loja Loja física É, loja física Ela faz tudo, né? Não, não Leva nas costas É normal fazer isso Você compra um armário Põe na cabeça E a pessoa leva Ela não entrega Não tem entrega O que mais? É isso? Põe o áudio Oi? 20 segundos Coloca aí, ó Ateliê Top Design Ateliê Top Design É isso aí Obrigado, viu? Valeu, Lu Obrigado Obrigado Também tá sem assunto Já contou essa história Do atropelamento É que o Alba ia falar Da vacina E da pandemia E da corvada guerra Olha meu cabelo Aqui tá uma mego Deixa eu arrumar meu cabelo O Eberlein, por favor Eberlein Trague-o aqui Muito bem Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Com Panication Um programa mais Namastreta das Américas Mas agora Eu tenho a pompa De chamar O garboso Menestrel da notícia Por favor O tema pra ele O muso da direita Requisitado pelas mulheres Odiado pelos homens Invejado pelos feios Aqui está Marco Antônio Costa O Superman da notícia Boa tarde, milho Boa tarde Como é que você está Meu querido Marcão Véspera de feriado Tô feliz É isso aí Amanhã é Corpus Christi Você vai viajar, né? Eu não vou viajar Eu estarei Em minha casa de campo Em Carapicuíba Você quer convidar? O cara que tem uma casa Tem um fundi hoje Quem não vai te amar profurou O cara que tem Uma casa de veraneio Em Carapicuíba Precisa de quê? Nada Mais nada na vida De um livro Isso Um livro Eu vou ler o livro Um fundi O livro do Fiusa E tomar vinho Que eu sei que você gosta De vinho? Eu gosto Quer tirar a rolha agora Quer tirar a rolha do velho Olha lá Essa rolha seca Tem que deixar o vinho deitado Senão seca Tá vendo, Superman? Olha o que ele está fazendo Eles querem Eles querem Desmoralizar No programa tem muita gente que escuta Então a gente imagina Marcão de roupão Marcão de roupão Não furou Não fugiu Emílio Eu separei notícias Que eu tenho certeza Que você vai gostar hoje Vamos lá Tá fome que eu estou Tá agora? Eu tenho uma barrinha de cereal Você quer? O que? Barrinha de cereal? Você quer pegar a barrinha de whey protein? Se você quiser Eu pego lá na mochila Não, não precisa não Obrigado O cara é educado Ele é muito gentil É que os caras levam pro Fica zoando É O pejorativo Os caras não estão acostumados O Zuzu tem a mania de levar tudo por trás Vocês não estão acostumados com gente elegante É verdade Eu acho que tem um pouco de ironia e sagacidade também Do que? Do Superman É que ele disfarça bem Não disfarça bem Ele é um cara do cara Ele faz uma cara séria Mas a Toba é livre Ele gosta da poker Ele mostra a poker face dele Lady Gaga Adoro Você gosta né Eu acho que vocês estão rendendo muito bem Esse bloco É do que? Tá Estamos rendendo nada Estamos rendendo nada É muito bom É demais Demais Vamos lá ou não? Bora chupa É o Paulo Figueiredo hoje Paulinho Figueiredo agora Já começamos com o Paulo Figueiredo Então vamos agora dar uma aliviada com essa dupla fenomenal Do nosso sertanejo alegre Hugo e Thiago Vamos Vamos aplaudir Que prazer Muito sucesso Gaguinha apaixonado Olha Emílio Eu tenho uma relação de bastidores com esta turma Pô eu queria Eu não posso É um queridão É um queridão Eu sou muito queridão Mas eu vou falar Abraça aí Pera aí Não precisa abraçar não Não precisa abraçar que eu tô com fio aqui Isso Valeu Thiagão É o Thiagão Também é encoxado Esse é o homem da manjuba Esse é o homem da manjuba Obviamente Você sabe que eu fiz redução peniana Você tá brincando Machucava muito Minha esposa machucava muito Ela falava Coisa que incomodava Eu fiz uma redução peniana Inclusive o que sobrou Eles fazem uns tamborins da mangueira Bonito A mangueira Quando você vê a mangueira Desfilando É porque você sofria com isso Sofria O Emílio O Emílio é na praia A sunga Marcava Dá pra fazer bota Mas eu Cortou a jibóia Ele ia pegar um sorvete roxinha E o cara ficava caramba Aí eu falei assim Olha é o seguinte O que sobrar Pode fazer o que quiser Pode doar Ele falou Tamborins pode ser Eu falei pode Hoje a mangueira Vai vai Mangueira Mangueira Pior é que tem alguém Tocando lá Isso claro O que sobrou Cor da cuica O que sobrou Vai virar um gracejo A gente vai falar sobre isso Obviamente Tranquilo Mas no começo Antes de falar da manjuba Eu posso Claro Posso só me Me declarar a vocês aqui Depois de 18 anos de carreira De Hugo e Thiago Nós estamos aqui no pânico Mas vocês já vieram Não vieram Que prazer A gente foi no programa de TV Acho que umas 5, 6 vezes Mas aqui no rádio Agora aqui não Aqui é mais daquilo Nossa É a primeira É a primeira E eu estou muito feliz De estar aqui Porque eu curto vocês Pra caramba Em 2004 A gente saiu do programa Fama E o colega nosso Renan Da gravadora Warner Colocou vocês Eu falei caramba Que programa legal Desde então Que eu ouço vocês sempre Se conheceram lá no Fama Foi lá que foi tudo Precisa tirar um pouco Da seriedade do programa A nossa diretora A Paulinha Ela sempre manda uma pergunta Que ela possa Encorrachar Essa Paulinha Só que a gente pode Abordar esse tema De duas formas Ou fazendo gracinha Ou a gente falando De uma forma mais séria Ah mas muito gracinha Mais bial Eu acho que até A cirurgia Fala o plastia Pode zoar Não tem problema Não é o seguinte Eu vi uma entrevista sua E tem muita gente Sem citar na mesa Porque eu vou ser muito babaca Que tem um problema De ter um pênis pequeno Que é o micropênis Micropênis Isso daí Mexe muito com a autoestima E eu acho que a sua pega Foi essa E quando você fala Sobre isso Quem tá ouvindo a gente E tem um pirulito pequeno Pode se identificá-lo Não foi? Claro Na verdade Essa cirurgia Que eu fiz Foi muito louca Porque Essa cirurgia Fora do Brasil Ela é uma cirurgia Muito comum Assim como qualquer cara Vai Implante capilar Qualquer mulher faz um silicone O homem implante capilar Lá é feito com muita naturalidade E aqui ainda não Então eu conheci esse médico Que é um amigo nosso Um conhecido meu De longa data Que é o doutor Claudio Um cara super da hora E ele me explicou Que essa cirurgia Ele queria trazer pra cá Com mais informações Onde não necessariamente Você tendo o micropênis Você pudesse fazer Antigamente era liberado Só pra quem tinha Isso que era considerado Meio que um problema De saúde mesmo Uma deficiência Se é assim que fala É isso né Talvez Deus me livre Eu sei Eu tenho um gão Eu sei É que ele não fez Você comigo Eu também me ferro Eu sou intelectual O cara coloca o lucro Você que é o amendoim Não Não Pera aí Eu tenho até medo Antes Antes era permitido No Brasil Só em caso de micropênis Que é o que? O cara que tem Cinco centímetros Quatro Cinco centímetros Olha o morgadão Então o que acontece Então aí Só era permitido Nesses casos Segundo esse doutor Duro né Segundo esse doutor Essa cirurgia Ela foi liberada Pra estética No caso estético Então cara No seu caso Que era um jagão Você podia fazer também De boa o que você quiser Era não Não tem como cortar Mas ele falou que cortou Não Mas era horrível Ser chamado Jégio Praia Aquela açouga Você não sabe a vergonha Que eu passei Eu queria ter essa vergonha Então Tem muita gente Que esteticamente Que foi no meu caso Eu até nem comentei nada No início Porque depois a gente Foi falando sobre isso Com mais naturalidade Mas muita gente achou Que eu tinha aumentado Não cara Existe na estética O lance que você Como é que fala Você engrossou Você dá uma encorpada Uma engrossada Colocar mais caldo O que ele tinha Era um Fiat Lux E aí ele fez um preço Tem o lance do aumento Também Mas cara Se tratando de uma parte íntima Que você sabe Que é um negócio muito delicado Aí vai de você Do quanto você tá preparado Escolaricamente Pra mexer nisso Mas ele Você engrossou então Foi No meu caso foi Mas aí tá No que consiste A intervenção cirúrgica Qual que é o procedimento Realizado Cara eles tiram A gordura sua Localizada da barriga Certo Eles tiram lá Uma quantidade X E injeta essa gordura Então assim É uma lata de leite moça Isso Exatamente Eu fico imaginando A lata de leite moça Tinha de atum E a de leite moça É uma coisa É uma coisa interessante É uma coisa interessante Porque eu acho que Nunca a gente imaginou Que isso pudesse ser feito Com tanta tranquilidade Mas perde sensibilidade Não é velho Hã? Perde sensibilidade? Nenhuma Porque muito pelo contrário Acho que você fica Até muito Mas agora a pergunta é Como você chegou Nesse assunto Pelo amor de Deus O supermer tá com água na boca Ele fechou o notebook Ele fechou o notebook Mas isso é um papo Mas isso é um papo Mas isso é um papo Que interessa a papo Mas a dos homens Como você chegou nesse assunto Com o doutor Falou Doutor Tá rolando aqui A gente tava numa roda De amigos brincando Eu falei Você arruma a nariz Se quiser Porque eu fiz implante capilar Não O Thiago fez implante capilar Ele fez Blefarou Plastia Ele fez Mas um cara bonito Não é superman Cheiroso O cara é legal Charmosão Ele tinha tudo É verdade Você sabe por que? Porque eu acho legal O artista O artista que se Não é se produz Se prepara O artista que se produz Que se preocupa Porque eu acho que Isso é um respeito Pro público Verdade Isso é um respeito Que legal Não Mas é verdade Eu acho legal O cara assim Que sabe Quando vem aqui Tá bonito Vai fazer uma apresentação Tem uma roupa legal É Eu acho que é um respeito Mela dentição Olha o sorriso É um respeito É um respeito Que você tem Pelo quem se consome Eu acho bacana Doutor Edson Um abraço pro Doutor Edson Eu passei hoje Mas o que que acontece Velho Então assim Quando eu tava conversando Com os amigos A gente brincou Começou isso Numa brincadeira De ah Tem jeito pra tudo hoje Mas não tem pra isso O cara falou Ok Como não Tem sim Tem o doutor Lá em Blumenau O doutor que faz isso Doutor Pirulito Eu falei Você tá zoando Porque o trabalho Que ele faz lá É o que Você tá cansado De ser o João Ele faz você virar Joana Ele corta Ele faz tudo certinho Ele usa os canais Então ele faz transexual Ele faz também É o que é uma Vaginoplastia Você já viu Emílio Uma vaginoplastia Nunca vi É terrível O nome é esse? Vaginoplastia E muito diferente Essa que eu fiz Muita gente fala Pô corta Sangra Machuca Velho Eu saí da cirurgia Rodei 700 km Dirigindo De boas Sem tirar Zero Pós Sem tirar A Samy Na machadura O Samy gosta O Samy tem um puta salame Ele é um absurdo O nome dele é salame Tá vendo esse negócio da câmera O clube é vela de sétimo dia Ele é o pé de mesa Ele é conhecido lá na Hebraica Pelas senhoras Sem frequentação Falava Lá vem o salame Salame Terrível Mano E é muito legal Cara É uma parada assim Que não te causa nenhum problema Sensibilidade Não tá nada a ver Porque o caminho é outro Ele não chega a prejudicar Nada disso É super seguro É o que o médico me falou Porque imagina né Você vai mexer nisso É um só que você tem Se dá problema Você tá ferrado Então a primeira conversa Que o doutor fez Doutor Qual a porcentagem Se tiver 5% de chance Eu não faço E nessa brincadeira Eu falei Era pra eu ter feito Era pra eu ter feito Era pra eu ter feito Era permuta Eu ia fazer Cheguei a fazer os exames Falei assim Ah Thiago Arreguei É deixa Faltou de uma semana Aí eu falei assim Vai lá Se der bom Eu faço E ficou bom? Fido uma era Não me mostrou Muito bem Ficou bom Eu tô criando coragem Pra ir fazer Não é uma coisa interessante Cara Assim que eu aconselho Se realmente você acha Que Se você tiver esse desejo Essa vontade Faça meu amigo Porque é É do caramba E o mais importante Há um resultado mesmo Sacou? Então é legal Legal você trazer isso aí E aí Obrigado.